E apesar do frio, os candidatos ao governo de São Paulo tiveram um domingo quente de campanha. Fernanda Haddad do PT esteve ao lado do ex-presidente Lula em um evento em São Bernardo do Campo. O atual governador Rodrigo Garcia do PSDB cumpriu agenda na capital paulista. Já o candidato do presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, realizou uma caminhada numa feira gastronômica também na capital. Quem tem todos os detalhes dessa movimentação é o repórter João Vitor Rocha. Rodrigo Garcia, candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, cumpriu agenda na capital e no interior neste domingo. No início do dia, o atual governador participou da Assembleia da Associação de Gestão em Habitação de Interesse Social e prometeu que famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Cade Único receberão imposto pago na compra de qualquer produto mediante apresentação da nota fiscal. Garcia também afirmou estar otimista com suas chances de eleição. Olha, eu estou muito feliz com os resultados até aqui obtidos. Cada vez mais a população me conhece e deposita um voto de confiança. Agora que a campanha começa para valer, os programas de televisão, o horário eleitoral, os debates, estou muito feliz e nós vamos para o segundo turno e ganhar as eleições. Tarcísio Gomes de Freitas, candidato do Republicanos, esteve no Centro de Tradições Nordestinas e falou da importância dos nordestinos que vivem em São Paulo na disputa eleitoral ao governo do Estado. Questionado sobre o avanço nas pesquisas que teve nas últimas semanas, Tarcísio pontuou que agora a população está começando a lhe conhecer melhor com a propaganda eleitoral e associar sua imagem à de Bolsonaro. Olha, eu acredito que a entrada do programa eleitoral nos faz, nos torna mais conhecidos. Acho que quem conhece e gosta, quem acaba tendo contato com aquilo que a gente fez ao longo desses anos, acaba sentindo confiança. Fica mais claro também a proximidade do presidente Bolsonaro, o fato de eu ser o candidato Bolsonaro, então o público bolsonarista começa a identificar quem é o candidato Bolsonaro em São Paulo. Então isso, no final das contas, permite que a gente cresça. A gente vê que ainda há um potencial enorme de crescimento, a gente acredita nesse crescimento daqui para essa reta final, então a gente está muito otimista com relação à eleição. Fernando Haddad, candidato do PT, esteve ao lado do ex-presidente Lula em um encontro de trabalhadoras e trabalhadores domésticos no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC. Discursando ao lado de Lula, o petista preferiu tecer críticas a Bolsonaro. Como a gente imaginaria uma sociedade justa para valer, solidária para valer? A minha está fácil de responder. É o dia em que o Bolsonaro não tiver um único voto. Um voto. Essa é a sociedade que eu quero para os meus netos, para os meus filhos, para os meus descendentes. Uma pessoa como ele, que promove a intolerância, que promove a discórdia, que promove a desavença entre as pessoas que querem construir um país, essa pessoa não pode ter espaço, o espaço que ele tem na vida pública. Obrigado.